Cláudia, na discussão do conteúdo com a infraestrutura, você não tem a infraestrutura de banda larga, depende da existência de conteúdo e o conteúdo, por sua vez, também depende da infraestrutura de banda larga, falando do conteúdo por streaming. Como fazer um equilíbrio desse mercado? Acho que esse é o grande desafio. A infraestrutura vai ter uma demanda maior, quanto mais valor o usuário enxergar no uso que ele pode fazer da rede. Fundamentalmente, hoje, é acessar conteúdos de internet. E quem produz conteúdo de internet vai enxergar muito mais mercado, quanto mais capitalizada tiver essa rede. Esse é o grande desafio de você conseguir fazer com que isso ande ao mesmo tempo, para que você consiga atender essa demanda crescente de conteúdo, disponibilizando infra. O que a gente enxerga hoje é uma regulamentação muito pesada para o lado da infra. E, em especial, a questão do PGMC, que vai colocar um padrão mínimo de oferta, que eu acho que poderia ser repensado para que você conseguisse chegar com uma infraestrutura e, a partir de chegar ali, você vê as condições de acesso que realmente se viabilizam ali. Quando você coloca uma regra de atendimento com uma meta de obrigação elevada, você dificulta muito viabilizar o atendimento, principalmente em áreas que têm pouca densidade populacional. A conta que você vai fazer é, para que eu atenda naquele padrão de qualidade, eu tenho que ter uma infraestrutura mínima, que só vai se viabilizar se eu tiver um número de assinantes maior do que aquela localidade comporta. Ao colocar a infraestrutura sem que você esteja em linha com a regulamentação, você está sujeito a multas muito pesadas, o que faz com que as operadoras não cheguem lá. Então, esse é o grande desbalanceamento que você tem. As pessoas com uma demanda reprimida para conseguir acessar conteúdo na internet e uma dificuldade muito grande da internet chegar em condições de uso. O que significa a infraestrutura chegar em condições de uso? Chegar a um preço acessível. O preço vai se dar por você ter uma regulamentação de qualidade adequada à realidade do país, uma tributação que, de fato, reconheça esse serviço como sendo um serviço prioritário. E aí é uma visão de política pública que ela tem esse componente holístico. Em que sentido? Não necessariamente o governo dando recurso, recurso para que você expanda a infra, mas se ele baixar as obrigações, isso por si só já faz com que os recursos apareçam. Então, eu colocaria até três elementos. A infraestrutura, a geração de conteúdo e o papel público nisso. Porque hoje o público também entende a prioridade, quer, mas ele joga contra. Porque é muito peso, é muito tributo, é muita obrigação de fundo, de taxa. E isso tudo, mesmo quando a infraestrutura chega, ela chega a um preço que dificulta esse amplo acesso que é o que todo mundo quer. E é uma assimetria regulatória na comparação entre quem provê a infraestrutura e as OTTs. Como resolver essa questão? Eu acho que você tem que baixar o que você está exigindo da infra e não aumentar o que você tem das OTTs. A assimetria tem que ser resolvida deixando tudo mais leve para todo mundo. Quando a gente está falando de tecnologia, a gente vai enxergar realmente ciclos de negócio com velocidades muito elevadas acompanhando demanda do consumidor. O consumidor muda constantemente, a oferta muda constantemente. A gente tem que deixar essas duas pontas que no fundo compõem o mercado só, que é o que a gente chama de mercado de dois lados, em condições de andar em uma velocidade mais juntinho. Aí sim você avança, senão empaca. Aqui durante o painel no seminário ABDT, que você fez um comentário interessante, que é pensar a tributação olhando no longo prazo. Então, aumentar o bolo, você vai conseguir faturar mais. Por que não se olha assim? Quais são os entraves hoje? Quais são as perspectivas que você enxerga nesse cenário? Hoje, em especial, a gente está numa dificuldade muito grande, que a gente está numa crise muito severa. O que faz com que esse risco de você ter aumentos de tributação, inclusive em setores que você tem baixíssima evasão fiscal, que é o setor de telecomunicações, aconteça. O que a gente tem tentado demonstrar com vários exercícios econômicos, que são simulações que realmente demonstram isso, a maior força da arrecadação é um mercado crescente. A crise se dá de maneira isonômica na sociedade. Não é uma crise que afeta só o governo. A crise também afeta o consumidor. Então, se eu onero um serviço, eu vou baixar consumo. E isso vai fazer com que a sua expectativa de arrecadação não aconteça. Ela vai se frustrar. Então, por mais que você aumente a alíquota, você está aumentando a alíquota pensando que o consumo vai ficar constante, mas ele não ficará, ele vai cair. Então, ao fazer com que você dê um movimento contrário, permita que haja expansão de consumo, você consegue arrecadar mais. A dificuldade é justamente conseguir casar essa agenda de política mais setorial de longo prazo com algo emergencial de fechar as contas em estados e municípios. E hoje a gente está numa situação realmente muito difícil. Rio de Janeiro, por exemplo, indo agora com uma ação para colocar ICMS em capacidade satelital. É algo que vai completamente na contramão e ilustra bem esse momento severo que a gente passa, porque não dá para ignorar que o Estado está ali numa situação fiscal muito difícil. Mas esse que eu acho que é o maior risco que a gente vive hoje. De ir em situações fiscais severas, você acabar dando para a economia, não o remédio que ela precisa, mas algo que vai gerar um efeito cíclico vicioso, ruim. Agora, o que fazer é tentar disseminar ao máximo essas informações, debater isso, para que as autoridades consigam se convencer que, de fato, o melhor jeito de arrecadar é fazer a economia retomar a trajetória de crescimento. O que é o que é o que é o que é o que é?